E aí jovens como é que tá hein aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tec gente hoje vou fazer um vídeo aqui para vocês é o seguinte não tô querendo ser buicido ou às vezes até querer provar que eu sei muita coisa bom não repare na minha voz de Robocop não porque eu acabei de acordar tá então eu vi é sobre esse site aqui no canal achei interessante tá trazendo esse conteúdo para vocês porque o que que acontece eu vejo que muita gente jogos muita gente mesmo não sabe comprar smartphone você está falando aí o cara não sabe comprar smartphone quer dizer que você sabe não que eu não sei e eu vou mostrar que eu vou provar para vocês que eu não sei tá é deixa eu explicar para vocês aqui eu quando eu comprei o Mi 10T Lite eu comprei o Mi 10T Lite porque eu vi que era um celular LMI tá que tinha versão chinesa e tinha um excelente custo-benefício vamos dizer assim aí eu empolguei com o Mi 10T Lite comprei o Mi 10T Lite caro para caramba assim você falou que era custo-benefício pelo que ele entregava o Snapdragon 750G já era 5G tela de 120hz câmeras boas e tal aí eu comprei o Mi 10T Lite a minha intenção era usar a Betashina nele o dia que eu instalei a Betashina nele veio a bosta ele não tem a câmera de 168 Megapixels que o Redmi Note 9 Pro 5G lá na China tem e o que que acontece ficou impossível de usar a Betashina nele tá isso aí foi uma frustração que eu tive depois eu comprei o Poco F3 e aí minha vida minha vida se tornou linda de novo certo porque o Poco F3 é uma maravilha tá bom e aí e o que que acontece vai eu menino Serelep né e comecei a partir daí pesquisar como compraria meus smartphones tá e eu vou mostrar para vocês aqui hoje um site onde você pode ver tudo isso e por que que eu tô falando comprar eu vou ensinar como comprar um smartphone assim eu vou comprar o que minha grana que minha grana tá mas o que que acontece quando muitas vezes quando você vai no site por exemplo alexpress eu vou comprar um celular no alexpress aí tá escrito assim versão índia você fala assim ah mas é Red Note 11 aí versão índia beleza chega aqui desbloqueio bootload qual a conversão global sensacional só que o que que acontece jogos muitos smartphones estão fazendo o que muitas empresas muitas empresas xiaomi estão fazendo o que estão lançando versões diferentes dos aparelhos com o mesmo código de novo só que nas regiões diferentes e aí é que entra a bosta tá porque você compra aí o Red Note 11 próximo G por exemplo na Índia exemplo tá ele é o próprio 5g você faz um pouco caralho celular top né você vai ver porque lá ele é na Índia na Índia na China lá ele é de imensa de 920 aqui ele é Snapdragon 965 695 então sabe aí você tem um problema porque você não consegue instalar o sistema daqui e lá o bicho é outro aparelho e aí fudeu cara tá tá então eu vou mostrar para vocês aqui explicações dadas tá eu sei que ficou meio longo aí a minhas explicações mas eu vamos lá agora entender o que que é é isso aqui tá vamos aqui no site do que moviu tá é muito interessante site e aqui ó eu vou clicar aqui ele te dá até um alerta de preço lembra não tô ganhando nada com isso só achei o site interessante tá aqui te dá uma letra de preço então você vai ver smartphones até mil e seiscentos reais tá é aqui você clicando ver mais você tem mais opções de smartphones aqui para poder tá olhando né mas vamos aqui ó vamos aqui vamos em celulares tá e aqui você pode filtrar por marca então vamos achar tá e aqui ó eu vou pegar aqui o redmi note 11 próximo G aqui o site tem comparador tá vendo tem marcas ver todos os celulares eu vou vou eu vou eu vou colocar aqui mais vendidos vamos ver se eu consigo filtrar aqui pelos redmi tá eu vou mostrar para vocês aqui ó redmi note 11 pro eu vou clicar nele aqui e vamos ver aqui ó ele tem aqui ó ele tem as versões também versões aí tem aqui vocês é para comprar e aqui tem versão global e versão China tá vendo então eu vou fazer o seguinte eu vou pegar a versão global aqui ó e vou abrir uma nova aba e vou pegar aqui a versão China tá então redmi note 11 pro China aqui ó ele traz olha que precisa ver ó tudo igual só que chega aqui ó de mês de 920 tá vendo aqui da pontuação dele de um tutu galera quiser ver também notas de usuário se ele é se ele é bom você precisa melhorar e tal né aqui as bandas muito importante as bandas que ele pega tá 5G que ele pega seis bandas ó pula lá para baixo aqui ó e aqui ele vê todas as bandas que ele pega tá vendo aqui que ele funciona tá vendo então vamos voltar lá para cima lá e aqui ó ele tem todo um relatório do smartphone se você clicar aqui em cima no início aqui em qualquer coisa dessa aqui ele vai te levar para é lá para baixo para o lugar específico né de tudo que tá aqui então vocês estão vendo aqui que a versão do redmi note note 11 pro China ele tem o dimensio de novecentos e vinte e agora vamos para versão global ó versão global ele tem o snapdragon 695 você não qualquer melhor aí é caso de você avaliar tá o novo dimensio de dar uma pontuação maior certo então aqui ó você já vê tudo só o fato de isso aqui ser diferente você já não instalar um de um no outro tá às vezes você vê no aliexpress aí o rednote 11 pro versão China tá barato você compra aí é frustrante porque se você não tiver as mães de desbloquear o celular bootloader é instalar root fazer os outros sistemas fazer tudo funcionar o que que vai acontecer você vai ficar com celular com um chinesa que você não vai conseguir colocar um global certo então muita gente às vezes faz o contrário também às vezes compra o red note 11 pro tá na intenção de colocar a ronda da China pode dar problema também pode funcionar funcionar mas pode dar problema também tá por causa do processador então é muito importante a galera vir aquilo que moviu fazer uma pesquisa olhar se pega principalmente as bandas de internet jogos principalmente as bandas de internet muita gente fala e o red note 8 o dico que o red note 8 não pegava 4g em alguns lugares e aí ele metiu um pau na xalme tá e tinha o pau na xalme porque a xalme porque eles não valem nada porque o celular veio todo bugado só que o que que acontece o red note 8 não tem a banda 28 do 4g o red note 8 2019 ele não tem a banda 28 do 4g já o red note 8 e tem essa banda e tem o nfc tá então é agora uma coisa também que é muito interessante é o seguinte ó eu vou buscar aqui pelo pouco f3 e aqui ó vou pegar o pouco f3 tá e aí você vê que o pouco f3 maravilhoso tá celular top só que ele tem ele tem outra versão dele que é um 11 x tá que não apareceu aqui no que meu você não viu porque aqui só apareceu pouco pouco f3 só tem global global que eu digo assim ele tem global estável rússia europa turquia tá versão chinesa dele é o redmi k40 e a versão índia dele é um 11 x só que o pouco f3 ele tem essa peculiaridade todas as versões são iguais exceto a do 11 x que ela não tem o nfc tá versão do 11 x não tem um nfc e isso jovens é a questão tá é a questão então por que 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 eu tô mostrando para vocês esse site aqui para vocês não caírem no conto do vigário tá para vocês virem aqui pesquisar pelo smartphone que vocês querem tá ver as versões que ele tem e aí sim né para vocês é comprarem o smartphone correto tá vamos ver aqui que o redmi note 9 o redmi note 9 ele tem mais cinco versões tá e olha aqui ele tem a versão global que não tem 5g se ver vermelho aqui é porque você não tem 5g tá e tem versão global e não suportável o indisponível nas lojas ou seja tem a versão internacional dele tá que é a versão do redmi 10x e ele tem a versão índia tá e todas elas tem o mesmo o mesmo é o mesmo combo da desgraça tá eu gente eu tenho um problema com redmi note 9 tá mas só para vocês entenderem tá e aí você tem a questão das bandas ó essa versão índia vamos puxar aqui ó redmi note 9 índia tá tá vendo que tá vermelhinho esse 4g aqui ó é porque não tem todas as as bandas do 4g aqui ó ele não tem todas as bandas do 4g tá vendo e da tim por exemplo só tem uma das três bandas de 4g que a tim trabalho da oi e tem uma das duas bandas de 4g que a tim caui trabalha tá vendo então o cara tem que se atentar aqui ó banda do 4g tá vendo e então é tem que se atentar isso cara tem que se atentar e ver vou pegar aqui o redmi note 8 e redmi note 8 aqui ó olha você tem 8 versões 8 versões então é aqui no caso do redmi note 8 ele até que não tem tanto diferença tá mas como você pode ver ó é eu vou pegar essa versão aqui que a versão global estável e vamos lá para as bandas aqui ó o que eu falei tem lugares que a tim não pega porque a tim trabalha com uma banda b28 acho que é b28 b08 negócio assim e aí ele não tem essa banda então uma das duas da uma das três bandas da tinha não tem uma das quatro das cinco bandas da clara não tem uma das duas bandas da lugar ele não tem tá vendo que é justamente a banda b28 que o redmi note 8 não tem então muitos lugares às vezes a galera fala assim mas meu redmi note 8 não pega 4g aqui de jeito nenhum às vezes é por isso porque não tem a banda 28 tá e isso tudo cara você tem que ver o que você tem que comprar um aparelho para você não se frustrar certo então eu recomendo eu tô aqui dando uma pincelada por esse site vou deixar o site aí na descrição então eu recomendo sempre tá pesquisando pelo aparelho que você vai comprar tá eu vou pegar aqui um pouco f4 o que é f4 tá ele tem mais três versões certo e tem a versão global a versão índia tá e ele tem acho que é o redmi k50 que ele é não sei acho que é o redmi k50 e você vê que é diferente tá aqui ó por exemplo a versão global dele aqui ó ele traz todas as bandas todas as bandas 4g tá ou 5g também então traz todas as bandas certo aí ele tem ó 64 megapixels de câmera sabe e snap 870 top da balada e é isso aí você clica aqui aqui ó olha aqui ó olha aqui ele tem todas as bandas todas as bandas tanto do 4g quanto do 5g quanto 3g e 2g isso aqui é irrelevante cara o fluxo é verdade tá então nós vamos aqui ó aqui a tal da banda b28 então vamos lá em cima vamos de novo lá em cima e agora vamos pegar a versão índia dele aqui ó vou pegar a versão índia dele tá e a versão índia dele ó ela já falhou em algumas bandas tá vendo então clicar lá embaixo e olha aqui ele já não tem todas as bandas de 5g e nem todas as bandas de 4g então jovens se atente para versões tá se atente para versões você tem que se atentar a versões tá e aí aqui cara se você quiser se aventurar você pode vir aqui ó e pode pesquisar aqui ó por exemplo vamos ver a variante do pouco f4 é o k40s tá o comer então é o k40s então a gente pode voltar aqui ó e pesquisar pelo cá é redmi k40 e a gente pega o k40s aqui ó tá vendo ó e aqui ó nós já vamos ver fazer um comparativo tá o k40s eu vou pegar aqui a versão 6 8 e 208 128 que quantidade de memória ram e não importa tá mas aqui ó você vai entender onde tá a frustração e você vai comprar um pouco f4 tá para usar meu ai china normal tá normal e aqui ó é onde tá o problema problema a câmera dele na versão chinesa do k40s é de 48 megapixels e a versão dele global estável é de 64 ou seja mas que que isso tem a ver que que isso tem a ver queridão que você não vai usar os recursos de câmera a câmera porque o bild próprio ali dentro ali as configurações ali dentro ali não vão reconhecer a câmera dele por ser um sensor acho que é um sensor diferente tá é eu vou comparar o k40s mais um pouco f4 e qualquer 45 g e não é isso mesmo comparar uma comparar os dois tá é o mesmo aparelho certo é o mesmo parede tá então vamos vamos lá vamos aqui eu tô comparando até com índia mas o índia não tem não tem diferença a a apesar das bandas tá eles não tem diferença então vamos lá em câmera aqui ó aqui você já viu câmera principal 64 megapixels e aqui ó tem um problema maior ainda como você pode ver o sensor também é diferente então não é a questão apenas da câmera do da resolução da câmera mas também questão do sensor diferente vendo jovens isso aqui é mais importante do que vocês imaginam tá porque é muito bom você tá dando uma verificada nisso antes de comprar um smartphone para você não se frustrar tá eu me frustrei meu amigo o lucas brindado já se frustrou e eu acredito que várias e várias outras pessoas também já se frustraram para comprar smartphone certo bom galera eu espero que vocês tenham entendido o intuito do vídeo quem gostou dá o like e inscreve no canal grande abraço a todos vocês fique com Deus e tchau